Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente da República Cooperativa da Guiana está em visita oficial ao Brasil e foi recebido com honras de chefe de Estado no Palácio do Planalto. David Granger passou em revista às tropas militares, subiu a rampa e se encontrou com o presidente Michel Temer. Depois de se reunirem, os chefes de Estado assinaram acordos de cooperação entre os países nas áreas de infraestrutura e combate à seca. Granger veio à Brasília também para participar da reunião de cúpula do Mercosul. A Guiana é associada do bloco desde 2013. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer participa da reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Nesta quarta-feira, em Brasília, já teve reunião entre ministros dos países do bloco. No encontro, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, fez um balanço da presidência do Brasil no bloco. Em 2018, o Mercosul será presidido pelo Paraguai. A reunião marca o fim da presidência temporária do Brasil no Mercosul. Pelo rodízio, o Paraguai assumiu o cargo em 2018. Em declaração à imprensa, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, afirmou que o Brasil cumpriu a missão de dar continuidade ao processo de revitalização do bloco. Nós nos dedicamos a eliminar as travas, os obstáculos de diferentes naturezas que havia, e alguns ainda persistem, embaraçando o livre comércio no nosso bloco. Havia cerca de 80 barreiras que foram identificadas no início desse processo e das quais quase mais de 80% já foram eliminadas. As negociações entre Mercosul e a União Europeia estão entre os temas centrais do encontro, que segue nesta quinta-feira. Segundo Aloysio Nunes, os dois blocos econômicos estão perto de fechar um acordo. Nesse período, nós buscamos dinamizar a inserção do Mercosul no mundo. E foi um período de grande atividade, de grande atividade. As negociações com a União Europeia, que são as que mais dão o que falar, as mais humorosas, que já vimos, que durante muito tempo estiveram sujeitas a avanços, recusos, mais recusos do que avanços, na presidência pró-tempra argentina, ganharam dinamismo e isso continuou conosco e vai ser concluído agora na presidência paraguaia. O ministro das Relações Exteriores também destacou a possibilidade de o Mercosul assinar acordos com outros países, como Canadá, Singapura e Coreia do Sul. Criado em 1991, o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela está suspensa do bloco desde dezembro de 2016. Fazem parte do grupo, como estados associados, a Bolívia, que está em processo de adesão, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Guiana e o Suriname. A Base Nacional Comum Curricular já é realidade. O documento foi assinado pelo presidente Michel Temer e é considerado um avanço por especialistas em educação, já que determina o que deve ser ensinado nas escolas públicas e privadas, unificando o ensino em todo o país. Foi um longo caminho até a construção de um documento único que define com clareza todas as etapas da educação básica no Brasil. As sugestões foram apresentadas e debatidas por professores e especialistas em educação para criar uma base nacional comum curricular. Para o presidente Michel Temer, o documento é mais uma das inúmeras modernizações promovidas pelo governo e insere a educação brasileira no século XXI. A base curricular é a bússola de nossas escolas, foi o que me disse o Mendonça, indica com precisão em que direção caminhar. E por isso mesmo, agora nós temos mais clareza quanto às competências que nossas crianças devem desenvolver ao longo da vida escolar. Com base curricular, hoje anunciada, nós estamos também promovendo um tema que é um tema caro à Constituição brasileira, que é o tema da igualdade. Portanto, estamos promovendo a igualdade de todos os alunos. A base nacional comum curricular é a mesma diretriz que todas as escolas públicas ou privadas do ensino fundamental infantil vão ter que seguir. Como, por exemplo, a inclusão do ensino religioso na grade curricular e a definição de um prazo para a afabetização das crianças. A base passa a orientar também a elaboração dos currículos e propostas pedagógicas, a criação de políticas para a formação de professores e a produção de material didático e de avaliação. A base é plural, respeita as diferenças, respeita os direitos humanos, nenhuma prisão com relação à ideologia de gênero, coisa parecida, muito pelo contrário. Mas ela é fruto de uma construção coletiva, é imperfeita. Mas buscamos fazer com que ela pudesse ter a expressão de identidade de um Brasil que é amplo, diverso e que é vivo. E que quer construir um novo caminho com relação ao futuro, fundado naquele passo que é o passo da transformação verdadeira de qualquer sociedade que passa necessariamente pela educação como base de transformação social de qualquer povo. Todas as escolas devem adaptar e rever os currículos até 2020. Para implantar essas mudanças, o Ministério da Educação vai liberar em 2018 100 milhões de reais para o apoio técnico e financeiro aos estados, municípios e ao Distrito Federal. E o IBGE divulgou hoje que o IPCA acumulado está em 2,94% neste ano. O índice está abaixo do piso da meta, que é de 3% para a inflação em 2017 e é o melhor resultado acumulado desde 1998. Ajudaram na queda o preço dos artigos de residência, comunicação e alimentação e também bebidas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.